Com o objetivo de melhorar a produtividade do campo e produzir com sustentabilidade ambiental, a Embrapa promoveu um dia de campo em uma propriedade envolvida no projeto de implantação de unidades demonstrativas na zona de amortecimento do Taim. O sol acompanhou o todo dia de campo na propriedade da treva florestal. A empresa lida com o plantio de pinos e eucalipto, mas possui áreas de campo e utiliza para a pecuária. São pouco mais de 12 mil hectares ao total, sendo em torno de mil destinados aos animais. A empresa é parceira da Embrapa e da Estação Ecológica do Taim, permitindo que a área seja uma unidade demonstrativa da zona de amortecimento do Taim. Lá, a pesquisa tem aplicado técnicas de manejo de pastagem nativa. 148 dias exatos é do início do experimento com a colocação de adubo e calcário e mais a colocação dos animais aqui dentro. E que resultado esperam encontrar por aqui? É o seguinte, é melhorar a produtividade do campo, que é baixa, se não fizer esses tratamentos e ajustes nesses potreiros, e produzir com sustentabilidade ambiental. O pesquisador Jamir Silva foi quem liderou as falas no dia de campo e mostrou aos participantes novas possibilidades. Nesses 148 dias, foram aplicados tratamentos na pastagem com cargas animais diferentes. Um tratamento é com calcário, outro com adubo, e ainda um terceiro com adubo e calcário juntos. E cada um deles foi aplicado em carga animal leve e pesada. Então, estamos avaliando o desempenho dos animais e o desempenho dessa pastagem com esses tratamentos. Para controlar o quanto a pastagem cresce por dia e a massa de forragem, são utilizadas gaiolas de exclusão. Elas fecham a área impedindo que os animais comam ou danifiquem aquela parte do campo, mas permitindo que água e sol entrem na área. Assim, a forragem cresce sem interrupções e a pesquisa pode avaliar a capacidade dela. É uma área que também, quando a gente botou a gaiola, a gente mediu quanto é que tinha de forragem. Tinha a mesma coisa. No entorno dessas gaiolas, são postas estacas que auxiliam na avaliação da taxa de desaparecimento. Essa taxa inclui a quantidade de pastagem que foi danificada pelos animais de alguma maneira e também a que foi consumida por eles. A maior parte desse desaparecimento é consumo. A gente pode estimar quanto os animais estão comendo dentro desses diferentes ambientes. E isso é uma informação importante porque o que a gente quer saber? Estamos oferecendo mais forragem, ajustando melhor a carga. Então nós queremos saber quanto mais os animais estão comendo. Ou seja, o animal começa a comer a boca cheia, ele começa a deixar sobrar mais, consequentemente ele vai ter um desempenho melhor. O campo nativo, em geral, oferece pouca pastagem no inverno. Uma das intenções do projeto é aumentar a oferta nessa época, já que algumas das vezes o pecuarista é obrigado a vender alguns dos animais para que todo o rebanho possa se alimentar. Isso acontece porque o alimento disponível não é suficiente para o gado. E para que nenhum dos animais morra, o produtor se desfaz de alguns deles. A necessidade dos animais acaba tendo que ser suprida. Ou com suplementação, que tem um custo alto. Botar uma pastagem no inverno vale a pena, mas muitas vezes aí envolve investimento. E no campo nativo, o produtor, se ficar com esses animais no inverno, eles vão perder peso. Isso é prática comum. O Rio Grande do Sul hoje apresenta uma perda de peso durante o inverno de 30% a 40% do que o animal ganha no verão. O que nós queremos aqui? Ajustar a carga durante o período de verão, primavera e início de outono, para checar no inverno sobrando mais pasto. Permitir, mesmo com uma lotação baixa, que os animais não percam peso. Então, ao longo do ano, o saldo fica positivo para os animais. O pesquisador ainda afirma que mais fases do projeto estão para vir. Durante o inverno, será avaliado o impacto sobre a composição botânica do pasto e o impacto econômico. A partir do ano que vem, essas técnicas serão testadas com as fêmeas, já que atualmente estão sendo aplicadas apenas com animais machos. A cria, qual é a taxa de natalidade, qual é a taxa de repetição de cria dessas fêmeas, qual é a taxa de produção de terneiro dessas fêmeas, porque um outro problema na cria é, se as vacas estão mal nutridas, vai ter um terneiro pequeno. Vaca produzindo leite vai desmamar um terneiro leve. E aí, nós acabamos tendo um ciclo negativo na pegória. Com isso aqui, nós queremos avaliar esse impacto sobre essas fêmeas, melhorando a condição alimentar delas. Consequentemente, a taxa da natalidade e a produção do terneiro melhoram. E ele é desmamado mais pesado. Assim, será atingido outro dos objetivos. Nós esperamos aqui diminuir a idade média de venda do gato aqui, que nós vendemos aqui boi gordo com 3, 3 anos e meio. A gente quer reduzir essa idade para uns 2 anos e meio no máximo. E os produtores da região corresponderam ao que pede a pesquisa, participação ativa. Realmente surpreende a quantidade de pessoas. Isso para nós é uma satisfação e demonstra que os produtores da região estão interessados nessa unidade de demonstração para conseguirem melhorar suas práticas dentro dos seus próprios campos. Uma reunião técnica na colônia de Pelotas discutiu formas de potencializar ao máximo a produção do pêssego na região, através do controle de uma praga que vem preocupando os agricultores. O Rio Grande do Sul representa 46% da produção de pêssego do país. Só em Pelotas, são 13 mil hectares da cultura. Mas a relação da cidade com a fruta vem de muito antes. Desde a década de 1970, a cidade é referência na industrialização do pêssego, principalmente na parte de conservas. Gosta de pêssego? Então, ainda falta algum tempo para a colheita da fruta. Como podemos ver, esses pêssegueiros estão em estado de dormência. Mas os produtores não param de trabalhar para garantir que a colheita deste ano seja melhor do que a do ano passado. E se depender da busca por conhecimento, o ano vai ser muito bom. Cerca de 120 produtores estiveram presentes na 13ª reunião integrada do pêssego. A gente vem em busca de se atualizar, em nova técnica e buscar informação da produção de pêssego e mais alguma coisa sobre doenças, fungo, produção, indústria também. A gente veio se atualizar, então, para buscar um pouco mais de conhecimento para a prática depois, né? Sim, para dar continuidade lá no pomar, no campo. De acordo com este pesquisador da Embrapa, se não houver controle adequado de pragas, principalmente da mosca das frutas, os produtores podem perder até 7% do pomar, considerando que qualquer perda acima de 2,5% já gera prejuízo. Para os produtores, isso se torna um problemão. Nós temos um projeto que está relacionado com o sistema de alerta da mosca das frutas. Esse sistema funciona o ano todo. A partir de agosto, nós iniciamos um trabalho mais redobrado, voltado para o produtor, com divulgação das informações, no sentido de se evitar as perdas com a mosca das frutas. Vindo de Caxias do Sul, na Embrapa, o Vivinho, o pesquisador Marcos Boton trouxe os conhecimentos obtidos na região e falou sobre a necessidade dos produtores conhecerem os pomares, analisando quais têm mais propensão de serem atacados, além de abordar novas alternativas de controle, como as iscas tóxicas. Trazendo as inovações, principalmente iscas tóxicas, que são formuladas e que são mais resistentes à lavagem para a água da chuva. Qual a importância disso? Um dia que você tem uma chuva, não há necessidade de ser a replicação imediata. Você tem um período para fazer essa replicação, aumentando o ganho de controle. Alguns produtores têm ficado com o pé atrás com essas iscas tóxicas, principalmente pela questão delas atraírem, além das moscas das frutas, as abelhas. Mas, de acordo com o pesquisador, isso não é mais um problema. Então a gente reforçou que as formulações de iscas tóxicas disponíveis no mercado não são letais para polinizadores. E por último, nós introduzimos a técnica da captura maçal. Queria para os produtores começar a pensar nessa possibilidade, o que é? Que é utilizar uma densidade alta de armadilhas por unidade de área, visando reduzir a população de adultos no pomar. E esse controle recebeu um reforço de peso, os smartphones. Desenvolvido por uma empresa incubada na Universidade Federal de Pelotas, o aplicativo Luckpast promete auxiliar os produtores no controle de pragas. O usuário, o produtor, o técnico agrícola ou o agrônomo que vai a campo fazer o monitoramento, ele usa essa plataforma no seu smartphone, faz toda a coleta da informação em armadilhas, pontos de coleta, amostragem, batida de pano em soja. E toda a informação que ele traz de campo é colocada nesse smartphone, que posteriormente, então, essa informação chega aos servidores da empresa, é processada. Isso é entregue na forma de relatórios, em sistemas de alerta, para o produtor ou para o tomador de decisão. Essa foi a primeira reunião desde a morte do idealizador e entusiasta da pesquisa, professor José Carlos Facnello. A homenagem e a lembrança ficaram por conta de uma placa entregue para a esposa e para o filho. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo abriu inscrições para a 19ª Feira da Agricultura Familiar na Expo Inter 2017. Até 30 de junho, os empreendedores familiares devem preencher a ficha de inscrição junto aos sindicatos municipais. Serão 200 espaços disponíveis para agroindústrias familiares e expositores de artesanato, plantas e flores. A Feira da Agricultura Familiar na Expo Inter é um espaço de exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar com o objetivo de divulgar os produtos e dar visibilidade para a agroindústria familiar gaúcha. Nós estamos com as inscrições abertas a partir do dia 1º de junho até o dia 30 de junho em todos os sindicatos da FETAG, os sindicatos da FETRAF e a Via Campesina. Aquelas agroindústrias que têm interesse em participar da Expo Inter de 2017, que será realizada no final de agosto, terão que procurar os sindicatos, inclusive para fazer a inscrição, pegar a ficha de inscrição e fazer as inscrições para poderem ser selecionadas, se assim for. Nós queremos justamente, e a Secretaria de Desenvolvimento Rural tem dado preferência para aquelas agroindústrias que nunca vieram no pavilhão da agroindústria familiar, porque nós temos vários e não temos um espaço que possa abrigar a todas as agroindústrias do estado do Rio Grande do Sul. E, claro, também há uma seleção para que não haja só um tipo de produto. Nós precisamos de um mix dentro da Expo Inter para levar justamente público. Este é o fundamento. E oportunizar este nosso agricultor familiar, que produz um produto de ótima qualidade, que leva, inclusive, a grande parte da nossa população a viajar no tempo, ou seja, a grande maioria do nosso gaúcho, ele provém do interior. Então, ao momento em que ele faz a sua aquisição desses produtos na Expo Inter, ele viaja em seu tempo, ele recorda quando foi criado no interior, muitas vezes a comida da vovó, a comida da mãe, e isto tem levado a uma grande procura. E, por este fato, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, juntamente com todos os organizadores da parte da agricultura familiar, tem se preocupado em levar um mix que leve o nosso consumidor um produto de qualidade, que isso também será observado já lá na inscrição junto ao sindicato, para que nós tenhamos qualidade, nós tenhamos uma quantidade que possamos abastecer durante os sete, oito dias da exposição. E também o fundamental é trazer com que este produtor coloque no mercado e tenha uma renda deste produto, coloque no mercado aqueles produtos produzidos por ele. Isto é fundamental, porque nós temos que oportunizar e temos que abrir mercados para que este nosso agricultor familiar continue a produzir e tenha renda. Porque eu tenho até brincado, os nossos produtores não são sacerdotes, eles só vão permanecer lá no campo no momento em que tiver rendimento naquilo que produzem e colocarem dinheiro no bolso. Agora, até brincando, o sacerdote já cobra a missa. Então, o produtor também tem que cobrar para o seu produto um preço justo e que compense exatamente aquilo que ele produz e tenha ali embutido o seu custo e o seu lucro também. Na Ceasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no pé de alface, comercializado a R$ 1,50, com aumento de 158,62%. E no preço do molho de couve, vendido a R$ 1,25, com elevação de 86,57%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo da maçã Fuji, comercializado a R$ 2,30, com queda de 17,86%. E no preço da laranja para suco, vendida a R$ 1,25 o quilo, com redução de 16,67%. Olha pessoal, papel e caneta na mão, porque está chegando a hora da receita da semana. No próximo bloco, uma receita participante do concurso de pratos típicos da Fena Milho. Aprenda a fazer o escondidinho de polenta refogado. Não saia daí, a gente já volta.